Gente, hoje eu tô aqui pra novamente surpreender meus fãs no Roblox entrando no servidor que eles estão jogando. Pra quem não sabe, eu fiz um vídeo e vocês gostaram muito. Então hoje eu tô aqui de novo, já tô aqui na minha página de seguidores. Então se você não me segue lá, segue lá pra quem sabe eu faço mais um vídeo desses e você é o escolhido. Mas então, bora lá escolher a nossa primeira vítima. Ai, eu quero ver a reação deles, gente. Eu amo fazer isso. Gente, achei minha primeira vítima que é a Lala, 13 e Outubra. Vamos ver a skin dela. E ela tá no Brookhaven. Então eu já entrei aqui, bora procurar ela. Tá aqui, ó, gente. A casa dela. Será que ela tá aqui? Gente, eu acho que é ela ali, ó. Eu vou tentar entrar, gente. Eu não sei. Tá fechada? Tá aberta. Será que é ela? Eu vou mandar hoje, gente. Vamos ver. Será que é ela? Essa aqui, gente. Não dá pra ver. Ela me bloqueou na casa dela. Como assim? Não. Será que ela não vim que sou eu? Eu vou tentar de neve. Oi, Lala. Gente, pera, vamos ver. Eu acho que ela não tinha visto. Cara, eu, meu Deus. Ela foi vinda na casa da minha própria mãe. Ela tá parada. Responde, Lala. Ela tá vestida de Cleópatra, né, gente? Eu não falo nada ainda. Eu tô com um pouco de medo da reação dela. Será que ela vai saber? Chegar lá, ela nem sabe quem sou eu, né? Só me segue por seguir. Gente, ela respondeu. Oi, sou muito safã. Oi, tudo bem? Aê, gente. Ela é fã. Eu acho que ela não tinha visto ainda. Tadinha. Ai, meu Deus. Vamos tirar um print. Tô gravando. Deixa eu avisar pra ela. Sim, como é? Como é o quê? Ué, gente. Eu vou ficar aqui do lado dela pra tirar um print. Eita, socorro. Ela foi pro outro lado. Só que eu tô banida da casa dela. Lala, se vocês estiverem vendo esse vídeo, eu quero ser desbanida da sua casa, hein? Posso ser sua amiga? Sim. Eu só não posso adicionar no Roblox, né, gente? Caso do limite e aquela história toda. Eita, apareceu mais uma aqui. Oi, oi. Ai, foi tags ali. Ixi, gente. Agora vai aparecer um monte de gente aqui. Sou eu. Surpresa pra vocês. Aê, gente. Mas aqui fizemos a nossa primeira surpresa. Eu levei um susto, né, porque eu fui banida. Mas vamos lá pra próxima. E um beijo aqui, ó, pras inscritas. Quem será a nossa próxima vítima? Achei nossa próxima vítima, que é a Kenily. Acho que é isso. E ela tá no jogo de dancinhas, gente. De gravar TikTok. Então eu estou entrando aqui. Vamos ver qual vai ser a ação dela, gente. Estou com medo. Será que ela tá gravando? Imagina se eu do nada invado o vídeo dela. Vamos procurar ela. Deixa eu ver aqui. Será que ela tá aqui? Estou ela? Não, não. Cadê Kenily? Acho que ela é lá, gente. Pera. Não, não é sapinha. Aqui, aqui. Eu vou invadir o vídeo dela, gente. Eu vou invadir. Socorro. Gente, invadi, invadi. Meu Deus. E agora? Ai, apareceu um monte de gente. Oi. Vim fazer surpresa pra Kenily. Vamos ver, gente, a reação dela. E um oi aqui já pros outros inscritos, gente. Mas eu quero ver primeiro a reação da Kenily, que a surpresa aqui é toda especial pra ela, gente. Ela que foi escolhida. Tudo bem, Kenily? Gente, eu invadi o vídeo dela. Espero que ela não tenha ficado brava comigo. Meu Deus. Que bom. Ai, gente. Vamos tirar print todo mundo. Bora lá tirar um print com todo mundo aqui. Meu Deus do céu. Tá cheio de... Gente, meu Deus. Ok. Eu vou ficar aqui do lado. Gente, bora lá. Do nada, ela tá chapando no meio da roça pra tirar print. Vamos lá. Eu quero print com todo mundo aqui, hein. Gente, deixa eu falar pra eles ficarem do lado. Gente, a surpresa era pra uma, apareceu aqui. Meu Deus. Ok. Um beijo aqui pra todo mundo. Eu não consigo ver o nick de todo mundo. Pra Leonor, pra Gabriela, pra Kenily, pra Sapinha. E não sei pra quem mais. Estou gravando. Mandei um oi pro vídeo. Gente, ali a outra com o celular. Gente, achei muito legal essa skin delas. Todas fofinhas. Aí, mandaram oi. Gente, mais uma surpresa aqui feita. Esse aqui foi mais uma surpresa pra mim, né. Porque do nada eu fui rodeada de fãs. Um beijo pra todas. E vamos lá pra nossa próxima vítima. Quem será, hein, gente? Gente, nossa próxima vítima aqui vai ser o Gabriel. Então, vamos entrar. Ele tá jogando Broke Heaven. Vamos ver aqui qual vai ser a reação dele, gente. Estou ansiosa aqui. Ai, eu amo fazer esse tipo de vídeo, gente. Se vocês quiserem que eu faça mais, deixa muito like aí, hein. Entrei aqui no Broke Heaven já, gente. Então, bora lá procurar ele. Deixa eu ver se ele não tá aqui no início. Não, acho que não. Será que ele tá com skin? Eu não sei, gente. Esse aqui é o problema. Tá, vamos ver se ele colocou alguma casa aqui antes, né. Manu. Aqui! Aqui, gente. Ok. Achei. Então, será que ele tá lá dentro? Tomara que ele esteja lá dentro, gente. Gente, eu vou entrar pra ver se ele tá ali dentro, né. Vamos ver se ele tá por aqui. Eu espero que eu não seja banida, igual eu fui naquela outra casa da primeira inscrita. Eu tô com um pouco de medo. Eu fiquei um pouco traumatizada. Gente, ele não tá aqui, não. Onde é que será que ele tá? E agora? O que vai acontecer? Pera. Eu acho que ele não tá aqui. Eu vou ter que dar mais uma procurada. Pera. Mas pior que eu não sei se ele tá com a skin dele ou não, gente. Pera aí. Vamos ver. Ele não tá aqui mesmo na casa. Gente, onde é que foi o Gabriel? Em busca do Gabriel. Um dia eu consigo achar ele pra fazer a surpresa. Daí, imagina se ele sai do jogo, gente. Bom, eu vou ver aqui e quando eu achar eu volto com vocês. Três semanas depois. Gente, gente, depois de mil anos eu acho que eu achei. Tá aqui na sorveteria. Pera. Eu acho que é ele ali, ó. Eu acho que é a play skin, gente, que ele tava de bacon. Deixa eu mandar um oi aqui. Oi. Ah, é ele mesmo, gente. Vim fazer... Surpresa. Gente, você é da taxa verdadeira? Sim. Gente, vamos ver qual vai ser a reação dele. Quer tirar um print? Vamos ver. O que ele tá digitando? Será que ele tá em choque? Será que ele tá paralisado? Ele ficou mudo? Eu tô com um pouco de medo. Você parece fake. Como assim? Ele tá me chamando de fake. Não! Gente, ele tá negando um print. Eu não sou fake. Socorro, gente. Eu tô gravando. Gente, como assim? Ele não quer tirar print. Por que a Natasha iria querer tirar print com uma pessoa aleatória? Pra vídeo, ué. Gente, como assim? Ele tá me chamando de fake. Como assim? Eu juro. Sou eu. Não, gente. Socorro. Mas ela nunca fez isso. Olha só, gente. Fiz sim. Você é falsa. Gente, ele tá me chamando de falsa. Mano. Gente, eu não tava esperando por isso. Sou eu. Tô gravando, fazendo surpresa pra fãs. Gente, ele disse tags ali. Daqui a pouco ele já tá me xingando. Tem certeza que não vai querer print, então? Gente, ele tá muito me chamando de fake. Eu assisto todos os vídeos. Gente, eu sei que é fake. Gente, como assim? Eu não sei nem o que falar. Eu tô um pouco chocada. Não quero tirar print com fake. Ele foi embora. Ele foi embora, gente. Simplesmente. Ok, então. Pessoal, meu Deus do céu. Mas, lembrando aqui que o meu nick do Roblox é Natasha Panda A YouTube. Então, se vocês me verem e tiver esse nick, sou eu mesma. E também vai ter um tracinho azul, assim, quando eu estiver conversando no chat, gente. Que pena que ele nunca sprinte. Gente, essa não tá esperando, hein? Essa surpresa deu errado. Mas vamos lá achar outro inscrito, então. Agora, vamos aqui pra Anne, gente. Eu espero que essa me reconheça. E que ela não ache que eu sou fake. E ela tá aqui no Murder. Então, eu já tô entrando. Ela tá aqui, ela tá aqui, ó. Galerinha do YouTube. Tudo bem com vocês? Ela tá gravando. Deixa eu mandar oi. Gente, eu me batindo no vídeo dela. Meu Deus. E tem mais uma inscrita ali que eu já enxerguei. Meu Deus, calma. Meu Deus. Tem a Maria Alice também. Oi, oi. Vim fazer surpresa pra Anne. Gente, cadê a Anne? Como você sabe meu nome? Você é aquela famosa? Sim. Sim, socorro, gente. Meu Deus, o surto dela. Calma, cadê ela? Eu espero que o Murder não venha me matar aqui. Aqui, ela. Gente, aqui. Ela tem um peixe na cabeça. Eu vim te fazer uma surpresa. Gente, pelo menos essa não tá me chamando de peixe. Cadê ela? Eu chegar lá e ela é o Murder, né? E me mata. Ai, por favor, que essa menina não seja o Murder. Será que ela vai falar, gente, dessa surpresa? Eita. Ela tá digitando alguma coisa, eu acho. Ah, tá. Ok. Ela, tipo, ah, mais um dia normal no Roblox. Gente, isso aconteceu de novo comigo. Depois dessa, eu vou embora. Porque ela disse um atalho e ainda me matou. Fiquei chateada. Vamos achar outro fã aqui. Mais um beijo pra Anne. E nossa próxima vítima é a Bia. Colhado, acho que é isso. Ela tá aqui no Broke Heaven também. Então, bora lá procurar ela. Deixa eu ver se ela tá por aqui. Ah, o problema do Broke Heaven é ver pela skin, né? Ah, mas ela tá aqui com a skin dela. Oi. Nossa, esse aqui foi fácil de achar. Vamos ver. Eu espero que ela não me mate. Não faça nada de ruim comigo. Gente, tô até com... Será que ela tá on? Ela tá com uma cara que tá off. Mas eu vou esperar que ela expressa alguma reação. Eu tenho quase certeza que ela tá off. Mas eu vou esperar aqui. Ah, não. Apareceu a reação dela. O quê, meu Deus? O surto? Lá veio o surto, gente. Tudo bom? Vim te fazer surpresa. Gente. Meu Deus, ela disse sim. Gente, eu amei a skin dela. Vocês viram? É tipo de coisinha de monstrinho. Quer tirar print? Tiraram print aqui com ela, gente. Eu nem sabia que tu sabia que eu existia. Muito erro. Agora eu sei. Gente, que bonitinha. Um beijo pra Bia. Gente, vamos ver. Será que ela já tirou print aqui? Obrigada, Natasha Fanta. De nada. Manda oi pro vídeo. Gente, tem uma outra menina chegando aqui, hein? O vídeo do ET doido vai voltar? Sim, gente. Logo, logo tem vídeo do ET doido, hein? Ela mandou um oi. Aê, gente. Um beijo aqui pra ela. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever aqui no canal. Se vocês quiserem a parte 3 de Surpreendendo Fãs aqui no Roblox, comentem muito. E não se esqueçam de me seguir no Roblox, porque eu sempre venho aqui na página dos meus seguidores pra poder entrar no jogo. E vocês têm que estar com o perfil aberto também. Então é isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, pra ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um bigo beijo fantástico. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma